Leonardo Silva Revisor Revisorreo O meu percurso é muito caricato. É uma mudança completa. Eu licenciei a minha economia, trabalhei como consultor financeiro na lista de projetos ligados às finanças e à economia e sentia-me que não era feliz a fazer aquilo que fazia. Eu fazia algo do género, nas reuniões, gráficos. Isto foi há seis anos atrás. Por isso, se fosse agora, possivelmente, seria assim. Só que não me sentia feliz. Passava a vida nas percentagens. Com as matemáticas, raízes quadradas, com os números, sete, um, quatro... Perdido. Sentia-me perdido. A minha percentagem de sucesso a fazer aquilo que eu fazia era muito reduzida. Eu diria mesmo que, se continuasse a fazer o que fazia, acabaria por ser um zero à esquerda. E para não ser um zero à esquerda, e fazer apenas o que gosto, com paixão, sentir-me apaixonado, e poder, só assim é que podemos depois partilhar o nosso entusiasmo, porque nós, criadores, criamos para partilhar. Se não, não faz sentido. Foi por isso que eu, certo dia, decidi abandonar a economia e dedicar mais escrito à ilustração. Comecei nesta fabulosa viagem por escolas, bibliotecas, um pouco por todo o país, criei o meu projeto editorial, a Paleta de Letras, que está a dar cartas em todo o país, a partir de Braga, que vai promover. Que lançou agora um projeto chamado Reciclomania, com quatro jovens ilustradores, todos de Braga, quatro livros, quatro cores, quatro ecopontes, histórias de vidro, papel de cartão. O que é que aconteceu? Eu, a certa altura, deixei os números e dei por mim em reinos de plástico, chamados poliméria, onde as vacas davam leite em pacotes e as árvores davam frutos em sacos plásticos, onde as flores não murchavam e a chuva não molhava, e quando fazia frio, nevava esferovite. Dei por mim, no meio de paixões de papel e cartão, no meio de reinos de vidros, no meio de coisas deliciosas, como árvores de chocolate com copas de algodão doce e pedreiras de caramelo com vulcões que expliam pipocas e pronto. Mas, como ainda falta algum tempo ao almoço, e eu não vos quero torturar, eu vou tentar ser breve e resumido. O que eu senti a partir de então foi o seguinte. Eu senti que este zero se transformou num sol, iluminou a minha vida. Eu senti-me a viajar. Nas nuvens. Senti que o meu mundo era muito melhor assim. Com casas. Com árvores. Com flores. Com tudo o que eu quisesse. Com castelos. E fui-me inspirando à medida que desenhava. Claro que nem tudo é fácil. É preciso persistência para conquistarmos os nossos sonhos. Vão aparecer muitos tubarões. Sempre à espreita do que nós podemos estar a fazer. Mas o importante é sentirmos essas ideias, senti-las com paixão e partilhar. A vida é efêmera e nós temos que a tornar brilhante no pouco tempo que temos. Eu continuei este meu percurso. Desculpe, Collis. templo, Parisgtissina. Essa exercitaria é um sujeito. Com de outra maneira maravilhante! Assustador. porque foi um passo de coragem deixar uma carreira, deixar um caminho certo e recomeçar do zero, a construir, a construir, para depois poder partilhar. Mas hoje sinto-me muito mais realizado e foi por isso que eu aceitei com orgulho este convite, porque há sempre muitas indecisões na nossa vida e sobre o caminho a tomar. Tomem o caminho que vos leva à paixão, tomem o caminho em que vos faz sentir mais realizados, porque esse é o caminho certo. Antigamente, na minha geração, não havia o nível de informação que há hoje, com a internet e com outros meios. Na minha área, com planos nacionais de leitura, redes bibliotecas, trabalho constante nas escolas, eu nunca tive um escritor, um ilustrador na minha escola, poderia ter desviado o meu rumo, poderia ter seguido este caminho antes. Eu não olho para trás, não me arrependo do tempo que perdi. Eu cresci e fiz a mudança quando me senti maduro. Maduro, ainda sou um bocado imaturo, mas quando me senti capaz de fazer esse salto, esse salto de coragem, e por isso é que sinto-me contento a fazer esta viagem, sei que agora sou capaz de subir esta montanha. E agora sou capaz de subir esta montanha. e de pôr a bandeira lá em cima. E então, eu preparei esta brincadeira ontem, com os meninos do primeiro ciclo. Achei que iam gostar, porque resumo aquele percurso que eu fiz, dos números para a escrita, para a ilustração, e porque achei uma forma divertida de vos passar esta mensagem. Sigam esse caminho, esse caminho de paixão, esse caminho de trabalho, seja em que área for, em cada ofício. Era isso que eu ia dizer há pouco. Na minha geração, não havia esse nível de informação, e nós éramos estereotipados pela sociedade, que queria só médicos, doutores, engenheiros, os próprios pais, não é? O seu orgulho de pai. Hoje não. Hoje nós sabemos que podemos ter a profissão que quisermos, e sermos bem-sucedidos, não só cá fora, mas por todo o mundo. Se nós gostarmos daquilo que fazemos, se tivermos paixão, se formos únicos, originais, se fizermos a diferença com os nossos atos, com as nossas criações, com as nossas palavras, nós podemos chegar aos quatro cantos do planeta. O canal está, existe, e nós podemos lá chegar. Temos designers a darem cartas em todo o mundo, pintores, artistas a fazerem exposições nos maiores museus. Temos construções feitas por portugueses, por bracarenses. Temos obras por construir. Nós somos capazes. É preciso a paixão. E é preciso a imaginação. Quando nós adultos falamos que é preciso inovar, que é preciso fazer algo de novo, é o que em criança costumamos dizer, imaginação. Esta imaginação, para mim, é a chave de tudo. Picasso dizia, já no fim da sua vida, e que prova assim o que eu queria dizer, a desconstrução dos nossos raciocínios parametrizados. Eu, aos 12 anos, pintava como Rafael e Miguel Anjo. Mas agora que tenho 83, ainda não consigo desenhar como uma criança. E isto resume, às vezes nós supomos em, também aquela montanha, lembrei-me agora, esta montanha também pode ser uma montanha nubelada. por vaidade. Por vaidade, nós podemos sentir, às vezes, nos pincas, que sabemos e que somos, e que crescemos e agora sim. e esquecemos de quando éramos assim pequenos, e que sonhávamos muito mais do que sonhamos agora, e que podíamos fazer coisas muito mais espetaculares do que as coisas triviais que fazemos. e isso nunca se esqueçam. Nunca se esqueçam desse poder ilimitado de ser criança. Hoje, já algumas pessoas estão a despertar para esse poder. Há empresas a usar o valor das crianças, a imaginação, para inventarem projetos, projetos que os adultos não são capazes de inventar. E era um pouco essa a mensagem que eu queria passar. No meu percurso desta paixão, a escrita e a ilustração surgiram associados, mas não só como oportunidade, mas uma vontade de querer promover novos valores, novos autores. E foi isso que eu decidi fazer, muito recentemente, isso aconteceu agora há um ano, com um novo projeto editorial, para promover jovens ilustradores, jovens autores, e com projetos divertidos, que ensinam, mas também divertem, porque ler tem que ser um prazer, ler não pode ser imposto. E é um projeto que está a ter sucesso por isso, porque o talento está ali, nós às vezes é que não nos apercebemos. É um pouco como acontece no processo de criatividade, de escrever um livro. Às vezes os pequenos perguntam-me, onde é que vai buscar a inspiração? A inspiração é algo fantástico, mágico, mas inexplicável, e que eu digo, às vezes, é um pequeno pormenor, que sempre esteve ali, só que passou despercebido. alguém reparou nele e puxou, e veio um novelo todo de ideias, pegadas umas às outras, e que juntas, acorrentadas, fazem uma história. E essa história estava ali para ser contada. Estava à espera que alguém pegasse nela. Eu espero que vocês descubram essas histórias, essas ideias, esses projetos que ainda estão por nascer, e espero, sobretudo, que ao fazer esses projetos, mais importante os projetos em si, se sintam realizados. Espero que este bocado, este pouco tempo que eu tive, vos tenha inspirado. Obrigado. Obrigado.